Nós tivemos a oportunidade de apresentar ao presidente do Senado, o senador Renan, as propostas que serão amanhã também apresentadas pelo presidente da República do que diz respeito ao combate à corrupção e à impunidade. O presidente tomou conhecimento das propostas, mostrou grande simpatia por aquilo que nós estamos apresentando e tenho certeza que o diálogo em torno dessas propostas fluirá de forma bastante eficiente aqui no Senado. Há uma clara propensão do governo, conforme nós temos dito e apresentadice, ao diálogo. E acho que nesse momento é muito importante que nós façamos esse diálogo com as forças políticas do Congresso Nacional, seja elas governistas, seja elas oposicionistas, com as forças vivas da sociedade. Esse diálogo é muito importante. Nós achamos que o governo tem que ter muita humildade para se reencontrar com as ruas. Precisa ter uma agenda econômica, um plano econômico que garanta o desenvolvimento e o crescimento econômico. O ajuste é importante, claro, mas ele é uma preliminar, ele é uma pré-condição. É preciso que nós tenhamos, para após o ajuste, um plano de desenvolvimento econômico. E, paralelamente, também nós vamos fazer a reforma política e vamos combater a corrupção. Aliás, o Senado já fez isso depois das manifestações de juízo. O Senado já avançou bastante com relação a essas propostas. Elas estão tramitando na Câmara dos Deputados. Mas eu acho que, se pudermos conversar, dialogar, é muito bom para a democracia.